It's the beautiful tonight It's the first one Mano, moleque, já vamos rushando aqui, feito um doido Não, 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 não Boa, Timer, caraca Eu tava trocando de arma quando o moleque viu Já correu outro palio, já vou atrás dele na seca Eita Toma aí, toma aí, parceiro Muito obrigado pelo que eu volte sempre Tem moleque aqui na torre Caraca, o time tá O time tá monstro, moleque Eu nem apresentei o negócio e já tá matando todo mundo Mas enfim, mano, tamo trazendo aqui com o kit natal hoje E com Dando ênfase à arma principal, né M4 a 1 natal E vamos jogar com ela Cadê o moleque? Eu vou morrer com esse moleque agora Ah, mano, eu sabia, eu terei só 28, mano Faz isso não, deixa eu terminar de apresentar aqui Tamo trazendo aqui com a M4 a 1 natal A desert natal e a crise natal Pra quem não sabe, essa crise natal é uma das armas mais raras do jogo, na moral mesmo Até agora, né Porque vai que futuramente ela volta Que nem a As outras armas que voltaram Que nas antigas era raras e agora não é mais Pra mim não é mais, tá ligado? Porque muita gente agora tem Mas enfim, vamos jogar aqui Tô na conta mod review Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer Tem muito round aí pra gente Vamos tentar pegar o Ace Tem uns round aí Não, 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 mano Pera aí que eu vacilei Beleza Pegamos aqui Caraca, o moleque Boa, boa time Moleque ali levou Mentira, mano Beleza, pegamos Beleza Será que tem nego A? Será que tem nego aqui dentro? Ninguém viu, ó Vai ter nego aqui dentro do vídeo? Não Eu disse o que a tu, mano? Eu disse o que? Do jeito que o time é bom? Tá ligado? Não, não, não Boa, mano Ainda bem que ele não me matou Ah, era um corpo E eu atirando Feito um retardado ali Tá ligado? Era um corpo, mano Chega, velho Planta a C4 Olha lá Olha o cara da C4, mano Ô meu Deus Você é um time bom, mano Ah, rapaz Ah, rapaz Toma a barra na bênção do queixo, moleque Você nunca mais esqueceu Já chegamos perto do Ace Já chegamos perto do Ace Os caras já tão mandando me quicar Mano, o que é isso, velho? Os caras tão mandando me quicar ali na maior Tão puto ali comigo, mano Quica, quica Não, mano Pra que me quicar, velho? Fizeram a granadinha aqui Já fizeram o flash Massa Não peguei ninguém Que vacilo Fazer a granada Boa, PC Trava não Segura, PC Será que vai vir nego costa? Peguei ninguém Comer a granada Olha o tanto de cara Isso, PC Trava não Pegou a C4 O PC travou Beleza Já pegamos aqui Ruxa nego aqui não Pelo amor de Deus, velho Não, não Caraca Ainda deu tempo Ainda pulei Tá ligado? Vamos, time Ajuda aí, mano Ajuda aí, mano Shift, cavalo Shift Shift, cavalo Não fica olhando pra mim, não Papangu Beleza Beleza Caraca O cara na conta Mod review Tem todas as armas do jogo E não tem um kit Moleque Negócio tá bom Negócio tá bom Acabou O time tá O time tá Mano Tá o bonde Tá ligado Tá o trem Da meia noite Lá rando todo mundo Lá rando todo mundo Boa time aí Eu vou aqui de novo Vou aqui de novo Porque aqui tá dando certo Bora por aqui Ó Os caras não querem mais dar a cara aqui não Ficaram com pavor Aterrorizamos já Os caras aqui já correram Mentira, mano Eu não matei esse moleque O moleque veio de granada na mão E eu vacilei, velho Como que pode Para, mano Eu fico muito puto Um cara veio de granada na mão E eu não mato Aí tá lá Agora eu morro Agora eu morro Tá molesta Esse tanto de granada E não matou o moleque Tá Poxa É blindado Não Eu também empinei Agora eu assumo Eu também Pinei não Eu Eu não sei nem o que foi que eu fiz Que errar uma bala dessa Esse moleque vem andando de frente sim Pra mim Eu errei tudo Tá ligado Ô mano Eu vou fazer assim Eu acho que o time Não Tá calmo mais o time Peri não Deixa eu ver Eu não vou nem cortar Bora, mano Mata logo esse papangu Vai morrer Aí, pronto Boa, time Mano Tá ligado Moleque Os caras estão levando tudo Eu vou mudar Eu acho que eu Bora pro ar Bora pro ar Vamos pro ar Agora não Calma aí Eu vou no ar Aí eu vejo como é que tá a situação Próximo Próximo round eu rusho Fechou Calma aí Fazer a granada aqui Granada mal feita da Mizinho Mas enfim Os caras não vem Os caras já estão ligados Que é tudo B Que os caras nem vem mais B Tá ligado Beleza Não Não Como que pode isso O cara pega o cara De costa E não mata O estróido Eu comecei tão bem Comecei tão bem Em fazer isso Agora o time vai perder Caraca Eu tô me sentindo culpado Na moral mesmo O time perdeu Por minha conta Moleque Eu não vou vacilar mais não Na moral mesmo Morre logo Morre logo aí Vamos jogar Vamos jogar em equipa Agora o time Vamos lá Vamos Peguei agora Vamos Não, calma Calma Relaxa Relaxa Eu vacilei geral Agora o time perdeu Por causa de mim Me sinto culpado Agora Vamos por aqui Eita Trava não Vamos por aqui Que tava dando certo Aqui Aqui tava dando até massinha Mano Eu tenho que parar Com essa maneira de ruxar Tá ligado Sai ruxando feito doido Não é toda hora Que eu vou levar os caras Não, mano Tem que botar isso na cabeça O time vai perder de novo O moleque plantou a C4 Agora ele tá só lascado Ele só aumenta o time todo Tá ligado Já vai tomar Deu a cara Vai tomar Não, vamos ver esse moleque ainda Pra ver se ele Né Né Vê o que ele ainda vai fazer Eita Já vem nego Olha lá o Moleque foi defusar a C4 Tá moral Tá ligado Ele chegou Dá licença Ele nem matou o cara Foi logo defusar Tá de boa Mano Moleque Eu não vou ruxar mais não Eu não vou sair na dor de mais não Agora vamos jogar na Vamos Estratégia Estratégia Vamos lá Não, relaxa Vamos Time Calma Concentração Calma Sabedoria Bora lá Olha a minha sabedoria agora Olha o rush Se eu morrer Se eu morrer Eu morri Calma Eu travei ali Eu travei Vai pai Não matei o moleque Olha o tanto de granada Que fizeram ali agora Moleque O moleque da C4 Tá ali Ele vai perder a C4 Olha a merda que vai dar Fica mesmo Fica mesmo Vendo a merda Caraca Eu atirei nesse moleque Ah não O moleque correu Dá a cara aí Os caras Fica Um esconde-esconde Dá a moleste Tá ligado Eita Agora esconde-esconde Mas não Os caras agora Não mano Olha meu HP Para Boa Beleza Calma Eita Não mano Olha isso Como eu errei essas balas De novo De novo Vai perder não Boa moleque Caraca Gostei Gostei mano Levou os dois agora Dei valor Dei valor Levou os dois Boa time Vamos perder não Eu só queria o Ace Mas de resto Tá de boa Só queria o Ace Eita E essa canada Pra me receber bem Ó moleque Ela levou uma lei Aqui não tem ninguém não Aqui não tem ninguém não Tá todo mundo lá Cadê o cara da C4 Tem um moleque aqui com força Moleque aqui com força Moleque aqui com força Eu falei o que? Falei o que mano? Olha isso que eu pino Ah mano Vem Vem monstro Vem monstro Pode vir monstro E eu pinei ali Tá ligado? O moleque passou de corte Eu pinei tudo Na cabeça do moleque Mas enfim Mano vamos de novo Vamos de novo Porque tá dando certo Eu tô com medo da cara aqui agora Não sei por que Achei já deu certo demais Tá ligado? Aí o cara ficou com Com o pé atrás assim Mas não Vamos O moleque vai fazer a granada aqui Deixa ele fazer a granada Fez não Tá beleza Fazer a granada lá Que ele sempre tá aqui Beleza Já pegamos ali Já pegamos aqui Friamento calculado Na paz Dá a cara ali Moleque Beleza Não deu a cara ali não Então tá suave Relaxa Vamos na paz aqui Caraca O moleque tão levando Deixa eu montar C4 Montar C4 Montar C4 Que a gente ganha Vamos 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 Boa time aí Calma Calma Só trabalhar Só trabalhar Só trabalhar O psicológico dos caras agora Eles vão se abater Psicologicamente Bora Olha lá Já veio um moleque aqui Morra aí Morra aí Era pra morrer Onde é que tá Essa briga de foice Toda dos moleques Não mano Como é que eu não matei Esse moleque Para mano Eu não matei Esse moleque 95 que eu treino De um moleque Como? Acho que foi de granada Mas enfim né Matei ninguém nesse round Mas tá de boa Bora Eu não sei se eu vou aqui agora Se eu continuo indo aqui Eu não sei Mas rapaziada Eu acho que é o último round Então se tu gostou Deixa aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar Tá ligado Que sempre fortalece o canal E mano Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Isso é muito importante pra mim Tá ligado Que tu nos ajuda sempre Beleza Já tamo fazendo rapa aqui E mano Curta minha página no Facebook Me segue no Twitter Isso também é muito importante É Mano Comenta aí alguma coisa Se tu tem dúvida de alguma coisa Comenta aí que eu tento responder Beleza E mano É nóis É nóis Tamo junto E só avisando aqui A galera A galera sabe que ultimamente Tá ouço Eu quase não tô postando vídeo Aí no canal É por causa Mano Ultimamente na escola Tá ouço Tá ligado Existe tudo E pá E empurro Beleza Pegamos mal o moleque aqui Toma aí Passeiro Pega C4 Planta aí Bora Bora segurar agora Calma moleque Relaxa mano A gente tá aqui Pra fazer o cover Ficar aqui dentro Ficar aqui dentro Segurar aqui de dentro Vamos A gente não pode perder não A gente já tá metendo Bala além de quem Calma aí Calma aí Que isso E é isso Rapaziada Falou Fui E valeu Tchau 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 Tchau